Qual é a mentalidade que você tem, que a sua família tem relacionada ao dinheiro? Você já pensou nisso? Olha só, tudo que existe nesse mundo um dia foi um pensamento na mente de alguém. Então se você olhar para o seu sapato, para a roupa que você está vestindo, o ambiente que você está agora, esse computador que está aqui, tudo, absolutamente tudo, um dia foi idealizado por alguém na mente e depois essa pessoa, uma vez que ela idealizou, ela foi olhar e criou e fez e agora a gente tem aí muitas coisas já criadas, não é mesmo? E o que isso tem a ver com a nossa vida financeira? Tudo a ver, porque se tudo um dia foi um pensamento na mente de alguém, é lógico pensar que o dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho, também tem a ver com o meu padrão de pensamentos. Rafael, e como é que a gente faz para mexer nisso, para mudar isso? É um exercício de muito esforço e na maioria das vezes leva um bom tempo. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é começar a olhar para a história individual de cada um. Então quando a gente fala de casamento, vamos falar aqui de duas pessoas que moram juntas. Cada uma dessas pessoas tem um modelo de dinheiro, modelo que veio daquilo que aprenderam ao longo da vida dentro das suas famílias individuais. E aí eu trago o modelo de dinheiro, a minha esposa vai lá e traz outro modelo de dinheiro completamente diferente e a gente se junta. Imagina o desafio que é transformar isso. Mas a chave está então no conhecimento de si mesmo e no conhecimento do outro. Então a gente precisa ser capaz de olhar para a nossa própria história, identificar o que foi que eu vivi lá atrás, como é que meus pais lidavam com o dinheiro, como é que minha família lidava com o dinheiro. E depois eu preciso conhecer o outro para entender que o que ele está fazendo tem a ver com o mapa de mundo financeiro também que ele construiu ao longo da vida, também passando por desafios, por dificuldades, por alegrias, por tristezas. Ao longo da vida ele foi criando aquilo ali de acordo com a interpretação que essa pessoa fez daquilo que ela viveu. Então a gente percebe que mudar a nossa trajetória financeira nem sempre tem a ver com fazer uma planilha, um controle financeiro, que é sim fundamental. Mas isso nós estamos falando de consequência. Quando a gente fala de mentalidade, conhecendo a nossa própria história, entendendo que o que a gente está fazendo até aqui tem a ver com aquilo que a gente trouxe dos nossos pais, da nossa família, a gente se torna a partir desse momento capaz de falar peraí, agora eu posso fazer diferente? E aí está a grande chave para virar, para você virar e para mudar a sua vida financeira a partir desse instante. Sabendo que quando a gente estuda essa questão dos padrões de mentalidade, a gente tem lá o pobre, o rico e a classe média. Então se você tem dificuldade em entender quem é você na mentalidade financeira, é só você olhar para as suas ações relacionadas ao dinheiro. A mentalidade de pobre é aquela pessoa que vive pagando conta e ufa, quando consegue pagar uma conta fala, nossa, ufa, ainda bem eu paguei a conta. Então vive para pagar a conta. A mentalidade da pessoa que é rica, a mentalidade, é aquela pessoa que trabalha para aprender, aquela pessoa que quando recebe um dinheiro extra, não vai gastar o dinheiro, vai investir, vai multiplicar. Primeiro ela foca na liberdade para depois ela focar no luxo. E a classe média vive comprando luxo agora. Então a pessoa não dá conta de esperar juntar um dinheiro para comprar um carro, dar uma entrada maior ou comprar vista. Ela precisa gastar o dinheiro agora. E quando recebe dinheiro extra, vem aquele impulso para gastar aquele dinheiro naquele momento. Então com isso que eu te falei aqui, dando essa chave para você virar essa mentalidade da sua vida financeira e da sua família, e também saber identificar onde você está nessa escada da riqueza, vamos chamar assim, do pobre, da classe média ou do rico, você então agora já é capaz de sair desse vídeo, dar mais um passo na direção de uma vida mais rica e mais feliz. Com muito afeto eu vou ficando por aqui, e eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até! Tchau! 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 Tchau!